Está no ar mais um episódio da terceira temporada do De Cara com Douglas Nobre. Hoje eu recebo dois caras talentosíssimos, um tem 20 anos de carreira, outro 16. Sou fãzaço deles, Sérgio Guizé e Fabrício Boliveira. Tudo bem? Tudo bem, Douglas. Tudo bem? Eu queria que vocês iniciassem contando um pouquinho do personagem de cada um. Bom, o Alberto é um escritor que vai buscar felicidade na França, não acredita no Brasil. E lá ele tem a missão de voltar para o Brasil e terminar o best-selling de um escritor francês super famoso lá. Então ele volta e redescobre a identidade dele, na verdade. A felicidade que ele foi buscar lá é uma felicidade fabricada. Ele nunca vai ser feliz tentando ser aquilo que ele não é, que ele nunca vai ser, que é um escritor parisiense. Ele é um escritor brasileiro. Então aqui no Brasil ele encontra com esse personagem maravilhoso, Tião, que é feito maravilhosamente bem pelo Fabrício. E eu acho que ele vai se redescobrindo, ele vai tirando tudo isso que ele pegou lá fora, dos europeus, tudo isso que ele criou para tentar ser feliz. E vai ficando nu mesmo, começando do zero, voltando para as raízes, buscando a sua identidade, falando de identidade nacional. É um personagem que representa muito esse personagem alegórico. O Tião é uma copilação um pouco de vários cantos do Brasil. É um típico brasileiro, um cara que se conhece, que tem conexão com a natureza, esses caras simples brasileiros, que a gente conhece esse tipo. E um cara preparado para o novo, preparado para a descoberta, preparado para se apresentar para alguém, sabe? Com toda essa globalização que acontece nos últimos 10, 15 anos, eu acho que essas pessoas que estão mais enraizadas e aprofundadas em quem elas são, e com conexão com o espaço delas, estão mais preparados para a troca, sabe? Eu sei o que eu quero trocar, eu sei o que eu quero ganhar de você, sabe? E o que eu quero dar também. Então é muito bonito a gente entender que o Brasil também tem essa força, sabe? Essa multiplicidade que é de alguém que está enraizado e já sabe das diferenças, sabe? E está afim de coisas novas. E na verdade é uma realidade que a gente não vive 100% hoje ainda, né? As pessoas são muito afastadas dessa diversidade, dessa diferença que você falou agora. Eu falei também desses homens simples, sabe? Dessas pessoas que estão conectadas, homens e mulheres. Essas pessoas simples que estão conectadas com a terra, sabe? Que entenderam mesmo qual é o valor, sabe? Que o valor das coisas está no outro, sabe? Não está na representação do que você quer ou do outro, ou da sua expectativa, sabe? É sobre encontro, é sobre estar presente, sabe? E tem muita gente, a gente descobriu em Emílio Verde, por exemplo, muita gente assim, sabe? Muita gente que optou em estar naquele lugar e estava ali, já tem a sua vida pronta, casa, tudo. Mas está afim de descobrir. Gente nova, um cinema chegou, um circo chegou, deixa eu ir lá ver. Quero participar, quero conhecer, quero descobrir, quero falar, quero não sei o que, quero ajudar, sabe? Então é muito lindo a gente ver que isso permanece ainda no Brasil. E é uma essência brasileira, acho que perdida. E o filme trata disso, sabe? Do reencontro com isso, sabe? De quem se perdeu, de quem está num lugar de conforto, de quem está com expectativa lá fora, no outro, sabe? Ou no outro de fora que não é também daqui seu, sabe? E que não é um outro que você reconhece, sabe? Acho que o filme também trata esse... E o cenário, as locações das gravações é incrível. Eu não conhecia essa cidade ainda, uma cidade muito pequena de Minas Gerais, né? Muito antiga também, da época da coroa, acho que ali era a primeira parada até chegar em... No Serro? Paraty. Ah, lá, saia de... Do Rio de Janeiro. Não, porque saia de Minas, ali pela Estrada Real, saia ali de... O Milho Verde eu acho que é a primeira parada para conferir o ouro. Ah, então deve sair do Serro dali, né? Deve sair do Serro, parar no Milho Verde e depois segue para o Rio de Janeiro. Uma cidadezinha tombada, com muitas cachoeiras, um pessoal, umas pessoas... Uma galera rebunga, maravilhosa, que mora lá, assim, por escolha. Tem festival de música, pedras, bruxos... Muita música, poesia, artes plásticas... Pé de alecrim gigante, velho? Pé de alecrim tinha atrás da casa do Paulão. Era alecrim, né? Que era um pezão de alecrim parecido. Era o manjericão, que é o nome do restaurante dele. Manjericão. Você já conhecia uma cidade ou também foi o primeiro contato que vocês tiveram com o filme? Estivemos lá por dois meses. Eu, o Fabrício, o Fabrício acabou alugando uma casa lá. E a gente... E aí esse processo todo, também, os personagens brotaram dali, né? Porque ali representa o interior do Brasil, né? Um lugar incrível, com a sua cultura específica, com folclore muito forte. E eu acho que, no final, eu também, Sérgio Guizé, estava descalço, de bermuda, andando. Eu conhecia todos os moradores, eles me conheciam. A gente aproveitou muito a cidade e a cidade aproveitou muito da gente. Foi uma troca, um escambo muito interessante. Era que o final todo queimado, barbudo, descalço, sem camisa. Da madruga, a gente voltava pra casa, voltando na madruga. Bucicleta, foi lindo. Foi lindo. É um projeto muito, muito especial. Muito especial pra gente, assim. Muita gente apaixonada, talentosa, envolvida. Pra finalizar, convidem o pessoal pra estarem assistindo, além do homem, no cinema de todo o Brasil. Gente que acompanha aí o canal do Douglas, Fiquem ligados, dia 28 de junho, em todos os cinemas do Brasil. Além do homem, dirigido por Ily Biondani. Com um elenco maravilhoso. Vai ser muito gostoso e tá sendo muito gostoso dividir esse filme com vocês. Então, fiquem ligados e escreve pra gente, escreve pro Douglas, fala o que é que achou. A gente precisa saber também, né? É, é. Vai ser bom. A gente precisa saber desse filme, que não tem gênero. É um filme a gênero. É um filme a gênero. Eu acredito que você vai ser surpreendido com o seu filme. Isso vai ser bom. Esse foi mais um episódio da terceira temporada do De Cara com Douglas Nobre. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E até o próximo episódio. Tchau!